Salve, salve, galera! JohnnyMzS na área mais uma vez pra trazer aqui Cloud Game News com bastante informação. Temos novos jogos no Boosteroid, novos jogos no GeForce Now, servidores RTX 4080 chegando a mais cidades, né? Também vamos falar sobre os jogos do Prime Game e do Amazon Luna que chegam a partir de maio. Você também vai saber os jogos grátis da Epic Games e se eles são compatíveis com algum serviço de Cloud Gaming. E você vai saber também mais sobre o caso do bloqueio da compra da Activision, né? Que envolve aí serviços de Cloud Gaming e posições aí do Boosteroid e do GeForce Now. Então se você puder deixar o like, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Quer receber as melhores informações sobre Cloud Gaming em primeira mão, promoções, códigos de desconto? Entra no nosso Discord, vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Além disso, você vai participar de uma grande comunidade de Cloud Gaming que todo mundo se ajuda aí falando sobre o assunto, sobre qualquer serviço, Amazon Luna, Boosteroid, GeForce Now, xCloud e vários outros serviços que estão aí no mercado. Bom, vamos lá, já estamos aqui no site cloudgamesbr.com, o link tá aí na descrição e nos comentários. E aqui a atualização, então, de hoje sobre Boosteroid, né? Novos jogos que chegam ao Boosteroid essa semana, na verdade chegaram hoje, já estão disponíveis, né? Então aqui a lista completa, né? Townsman, El Iro, Scarf, Mordal pela Epic Games, né? Os outros são todos pela Steam. E o Mordal já esteve grátis na Epic Games no passado, né? Nesse momento tá custando 80 reais, mas já esteve grátis. Então se você resgatou, você pode jogar aí de graça pelo Boosteroid. Claro que vai precisar da assinatura do Boosteroid. O link do Boosteroid tá aí na descrição e nos comentários, caso você queira se cadastrar lá, testar a sua velocidade. E tem vários vídeos aqui no canal, né? Testando Boosteroid. Outros três jogos aqui, então. Bondari, Raven's Watch e Warhammer 40.000 Charles Gate. Não sei se é assim que pronuncia, mas é isso aí. Então esses jogos aqui disponíveis a partir desse momento no Boosteroid. A princípio não era pra chegar jogos essa semana, né? Devido àquela movimentação lá dos servidores, né? Falta de espaço e tudo mais. Mas chegaram, eles conseguiram colocar. Ah, e mais uma coisa rapidão, né? Tem um código de desconto valendo até o dia 28 do 4. Aí 10% de desconto na assinatura do Boosteroid. Que é esse Newcomer 10. Esse código aqui, você tem 10% de desconto na assinatura do Boosteroid, beleza? Mas você precisa resgatar até o dia 28 do 4, né? Até amanhã, no caso. E agora, atualização interessante sobre Amazon Luna, né? Eu falei pra vocês que eu vou começar a atualizar aqui sobre Amazon Luna. Já expliquei aqui no canal como jogar no Amazon Luna sem VPN. E você pode jogar por 30 dias grátis, né? E tem novidades aí pra assinantes do Prime americano, né? Dos 30 dias grátis aí. Você vai conseguir jogar 4 jogos. E não são simples 4 jogos. É LEGO DC Super Vilões. Resident Evil 2. Então, a Capcom aí investindo em Cloud Game, né? Porque ela vai trazer também jogos ao GeForce Now. E eu já vou explicar pra vocês também. Então, Resident Evil 2 agora é disponível a partir de maio, né? No começo do mês. Pra você jogar no Amazon Luna pela assinatura do Prime, tá? Então, praticamente de graça, né? Porque se você assinar lá os 30 dias grátis. Depois, cancelar, você vai ter um mês aí pra jogar Resident Evil. Dá pra zerar tranquilamente, né? Tem também Overcooked, Time on Frog Island. E então, esses são os 4 jogos da assinatura Prime aí. Que você vai poder jogar com os 30 dias grátis do Prime. E ainda com a assinatura do Amazon Luna Plus. Aquela assinatura que tem vários jogos. Eu também mostrei aqui no canal todo o catálogo do Amazon Luna. Inclusive, do Luna Plus. Então, essa assinatura que tem mais de 100 jogos aí. 200 jogos, eu não lembro agora. Também tá entrando alguns jogos, né? Que é o Tournament Souls Retro Classics. E aí, todos esses 4 jogos aí do Retro, né? Então, 4 jogos Retro e esse Tournament Souls. Então, esses são os jogos do Luna Plus de maio, beleza? Uma vez por mês. Tem atualização aqui no Luna. A princípio, é uma vez por mês. Comentei se você gostou dessa atualização do Luna. Agora, falando dos jogos grátis da Epic Games. Então, finalmente chegaram aí. Breath Edge e Poker Club. Esses jogos tinham sido anunciados na semana passada. E agora estão disponíveis a partir de hoje. Pra você resgatar aí na Epic Games. E os dois são compatíveis aí com o GeForce Now. Então, você pode jogar aí com a assinatura do GeForce Now. E na semana que vem, a partir do dia 4. Devem chegar aí mais 3 jogos. E olha que interessante, né? Epic Games comprou a dona do Horizon Chase Turbo, né? Que é uma empresa brasileira. Pra transformar ela em Epic Games, né? Brasil. Epic Games Brasil. E logo depois, né? Essa notícia saiu... Eu até não trouxe aqui no canal. Mas saiu, o quê? Faz uma semana? Duas no máximo. E agora já chegou aqui, então, o jogo. Pra você resgatar a partir da semana que vem. Gratuitamente aqui na Epic Games. O que é muito interessante aí. Infelizmente, né? Esse jogo não está disponível em nenhum serviço de Cloud Gaming. Por enquanto. A não ser o Amazon Luna. Mas aí o Amazon Luna não tem Epic Games lá, né? Não tem loja da Epic Games. Então, não conta, né? E aí temos mais dois jogos. Então, Against Awards. E também, Call of the Kangaroo. Os três não estão disponíveis em nenhum serviço. Aliás, Call of the Kangaroo também está no Boosteroid. Mas apenas pela Steam. Então, também não vai dar pra jogar pela nuvem, né? Mas talvez semana que vem a gente tenha alguma atualização sobre isso. E eu informo aqui pra vocês. Agora, aproveitando então. E falando sobre GeForce Now, né? Novos jogos chegando essa semana. Imaginei que eles já iam começar aí. Anunciar os jogos que chegariam mês que vem, né? Em maio. Mas não. É, por enquanto, só os jogos do final do mês aqui. Mas não é só, né? Chegaram Resident Evil, né? Três jogos da franquia Resident Evil chegaram ao GeForce Now. Hoje, você já pode jogar. E aqui estamos no site Cloud Games BR, né? E aí, o link está aí na descrição também, nos comentários. Chegando aqui, né? Esse site aqui, eu deixo a lista completa dos jogos que chegaram desde o início do mês até agora. Porque aí você pode ver também, ter uma ideia aí de tudo que já chegou e tudo que está pra chegar, né? Aqui, por exemplo, jogos prometidos pra abril, mas não chegaram. Então, na última quinta-feira de abril, não chegou aqui o jogo Team Hurts. E talvez não deve chegar mesmo, ou fique pro mês de maio. E aqui é a lista dos jogos, então, que chegaram nessa semana. Então, é Shadows of Doubt, After Image, Roots of Pasha, Bramble, The Swordsman X, Poker Club, né? O jogo que ficou grátis na Epic Games. Você pode resgatar e jogar no GeForce Now. E os três Resident Evil aqui. Resident Evil 2, 3 e 7 pela Steam. Os três jogos aí, inclusive, estão em promoções na Steam, né? Eu não atualizei o link aqui. O link está como Green Man Games, se eu não me engano. Ou Nuvem, estava num preço bom, mas na Steam está um preço melhor ainda. Porque tem uma promoção lá de jogos da Capcom. E o interessante aqui é que jogos da Capcom agora começam a aparecer em serviços de cloud game também. É uma coisa muito interessante. Parece que a Capcom abriu o olho e vai começar a trazer mais jogos aí para serviços de cloud game. Isso é muito legal. E mais uma atualização sobre GeForce Now. Então, novas cidades aí com suporte ao plano RTX 4080 do GeForce Now, tá? Agora, Miami, né? Aqui embaixo, já tem aí os servidores com suporte a RTX 4080. Ou seja, dá para assinar aquele plano lá. Para ter suporte a 4K, 120 FPS e tudo mais, né? E os servidores de Miami são os servidores aí que são mais próximos do Brasil. Então, se você assina o GeForce Now americano, Talvez você consiga jogar aí por esse servidor de Miami nesse plano RTX 4080 aí, Tendo acesso a esses benefícios aí, servidor 4K e tudo mais. Não sei como funciona, né? O servidor 4K. A questão de latência, né? Essas coisas. Estando no Brasil, por mais que Miami seja próximo, né? Mas ainda assim, é outro país, né? Não é tão próximo assim. Então, não sei como funciona esse servidor 4K para o Brasil, né? Se você, se alguém aí já testou, comenta aí embaixo também. Quero saber. Então, Miami, Portland, Oregon e Estocolmo. Essas 4 cidades aí agora têm disponível o plano RTX 4080. Ah, eu falei de Boosteroide, né? Esqueci de falar. Então, a partir de sexta-feira, amanhã, né? Tem 3 jogos aí disponíveis no sorteio para assinantes do serviço. Então, se você assina o Boosteroide, não esqueça aí de participar do sorteio, né? Você precisa seguir os passos certinho ali para se cadastrar no sorteio, para participar mesmo sendo assinante, beleza? E o sorteio aqui vai distribuir Marvel's Midnight Suns, Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man Miles Morales. No Twitter aqui eu expliquei bem certinho, né? Como fazer passo a passo aí para você participar do sorteio do Boosteroide, beleza? E agora uma atualização, então, sobre o caso da CMA aí, né? Que bloqueou a compra da Microsoft, a compra da Activision pela Microsoft, o que pode aí interferir em Cloud Gaming. Aliás, a alegação da CMA é justamente que a Microsoft poderia interferir aí no crescimento de pequenas empresas de Cloud Gaming ou médias empresas de Cloud Gaming. Mas não é isso que iria acontecer, né? A Microsoft, juridicamente, vai ter que ir atrás disso, né? Para ver se ela consegue reverter essa decisão. Ontem a gente teve uma live aqui, a gente discutiu bastante coisa, foi bem interessante. Então, não vou falar tudo o que a gente falou lá, porque é longo, né? Foram duas horas aí conversando. E dois serviços de Cloud Gaming se pronunciaram, né? NVIDIA e Boosteroide, informando o seguinte, né? NVIDIA trouxe um tweet trazendo essa informação. GeForce Now e outros provedores de jogos em nuvem podem obter um catálogo ainda mais profundo de jogos se a aquisição da Activision pela Microsoft for concluída. Vemos isso como um benefício para os jogos na nuvem e esperamos uma resolução positiva. Ou seja, né? A NVIDIA está do lado da Microsoft e não da CMA, porque ela vê como positiva aí a compra, trazendo aí jogos da Activision para o seu serviço. Ao contrário do que a CMA está dizendo aí, que a Microsoft poderia dificultar o crescimento de serviços de Cloud Gaming. E o Boosteroide não ficou distante disso. Também trouxeram um comunicado, né? Eles falaram o seguinte, a equipe do Boosteroide e nossos usuários discordam da decisão da CMA contra a compra da Activision pela Microsoft. Nossa posição sobre esse assunto está alinhada com a do presidente da Microsoft, Brad Smith. Esperamos uma rápida resolução para essa questão. Então, é o mesmo posicionamento da NVIDIA, estão do lado da Microsoft, porque com certeza aí vai trazer mais jogos para os seus serviços de Cloud Gaming. Gostaria de saber a sua opinião, comenta aí o que você acha dessa aquisição. Vai beneficiar o Cloud Gaming ou não? E também eu trouxe um vídeo mais cedo hoje, né? Meio dia por aí. Eu trouxe um vídeo falando aí sobre os jogos Xbox que estão chegando, mesmo assim, ao GeForce, na Oboosteroide. Devem chegar aí nas próximas semanas ou próximos meses. Eu expliquei detalhadamente aí o que vai acontecer e por que eles ainda assim vão chegar mesmo com a não aprovação da CMA, né? Para a compra da Activision. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui no final, aí num quadrado aí na tela. E você clica aí e pode assistir caso você ainda não tenha visto. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, valeu e até a próxima!